A Procuradoria Regional Eleitoral já disponibiliza para os cidadãos canais para denúncias nesta época de eleição. A partir do dia 16 de agosto já é possível encaminhar as irregularidades, as denúncias, diretamente pelo aplicativo Pardal. Nesse momento o sistema já está funcionando, mas como o período de propaganda ainda não iniciou, as denúncias serão recebidas como propaganda antecipada. Também o TRE de Rondônia tem um canal exclusivo chamado 148, o número é 0800-1480-148, que é possível também fazer as denúncias diretamente nesse canal. Além disso também o MP recebe eventuais denúncias que a população tem a oferecer. A denúncia é recebida de forma anônima, o cidadão não precisa se identificar e é encaminhada aos órgãos competentes para as apurações devidas. O que configura hoje num crime eleitoral? Isso, temos o crime eleitoral, no código eleitoral existem várias tipificações. Então são várias condutas, como transporte irregular de eleitores no período eleitoral, temos propaganda de boca de urna também, que configura como crime eleitoral, além de outras figuras típicas que estão descritas no código eleitoral. Propaganda que está descrita na lei das eleições, a 9.504. A pessoa que tem alguma dificuldade em se situar na legislação, é bom procurar as resoluções do TSE, que disciplina a propaganda eleitoral, bem como a lei das eleições. E lá está descrito todas as condutas que o cidadão deve observar para que não incorra nenhum tipo de irregularidade. O cidadão que for fazer a denúncia, ele tem que ter as provas em mãos, o que ajuda e facilita para que chegue à conclusão? Isso, as denúncias têm que ser fundamentadas. Então ele pode colher pelo aplicativo Pardal, o próprio aplicativo permite que ele faça essa colheita dessas provas por imagens, o próprio aplicativo já encaminha diretamente, junto com a denúncia que ele escreve, já diretamente para o Ministério Público. Como ator da democracia, o cidadão é importante que ele participa efetivamente do processo eleitoral e isso lhe permite fiscalizar e ver as condutas dos seus candidatos. Então esses aplicativos, esses canais de denúncia, permitem uma maior participação, aumentando assim a cidadania de todos os cidadãos aqui do país. Agora também o TRE de Rondônia disponibiliza um canal chamado Chatbot, que ele utiliza o WhatsApp, que facilita a vida de todos os nossos cidadãos. Aquelas pessoas que têm alguma dúvida do processo eleitoral, do seu local de votação, que precisam de certidão de quitação, certidão negativa de crimes, é possível adquirir também tudo pelo nosso canal Chatbot. A ferramenta já está disponível e deve continuar até as eleições.